Fala pessoal, tudo bem? Eu já compartilhei aqui com vocês a lista dos 10 carros automáticos mais baratos para PCD de olho então nos consumidores, nas pessoas com deficiência que desejam adquirir um automóvel na compra com isenção gastando a menor quantia financeira possível. Agora eu preparei lá no Guru dos Carros um outro especial reunindo então o segmento mais desejado hoje em dia pelos consumidores. Então apontando aí quais são os 10 SUVs compactos mais acessíveis após as isenções também orientados a compra com isenção. Vale destacar aqui para vocês antes de iniciarmos aqui, chegarmos à tabela propriamente dita é que eu deixei de fora então aqui desse levantamento alguns crossovers aí derivados de automóveis de passeio como por exemplo o Volkswagen Nivus, até para manter a coerência aqui do nosso levantamento então focando a nossa lista exclusivamente em utilitários esportivos, modelos que nasceram já com essa proposta e não são aí derivados de automóveis de passeio convencionais ou redes compactos como é o caso do Nivus que compartilha muitos elementos com o Volkswagen Polo. Outra observação importante antes de seguirmos aí para a tabela é que para evitar então uma repetição de modelos eu separei aqui no nosso levantamento as versões mais acessíveis desses SUVs. Então vamos chegar aqui ao resultado desse levantamento. Lembrando aqui que a ordem, deixa eu só reposicionar aqui a minha janela, ela segue em ordem decrescente de preço, ou seja, a gente começa ali pelo automóvel com maior valor após as isenções e seguimos então aí até o SUV mais barato após a isenção do IPI e também do ICMS proporcional. Fazendo também aqui a ressalva de que esses SUVs então eles contam nessas versões com preço público sugerido até 120 mil reais exatamente para beneficiar então aí o consumidor PCD com as isenções totais, né? Então nós temos aqui como o modelo mais acessível hoje em dia para o público PCD que deseja um utilitário esportivo ou Nissan Kicks na sua versão Active sem a central multimídia. Então nessa configuração o Kicks hoje em dia custa aí para o público PCD 88 mil 490 reais. Em segundo lugar temos o Citroën C3 Aircross na configuração de entrada fio que custa então 93 mil 986 reais e 85 centavos após então a isenção do IPI e também a redução proporcional ali do ICMS. Em terceiro lugar nós temos outro modelo da Citroën, né? De fato a marca francesa hoje em dia está adotando aí uma precificação mais agressiva e no caso aqui do C4 Cactus Livre ele custa então 96 mil 186 reais na compra com isenção para o público PCD. Na outra ponta, né? Então os carros, os SUVs mais caros ali para o segmento PCD nós encontramos aqui o Chevrolet Tracker nossa configuração de entrada 1.0 Turbo Automática que tem um preço final ao segmento PCD de 105 mil 860 reais. Em segundo lugar temos o Jeep Renegade na opção de acesso 1.3 Turbo que custa então 102 mil 900 na compra com isenção. Ele é seguido aí pelo Fiat Fastback no catálogo Turbo 200 que tem um preço final aqui ao segmento PCD de 101 mil 620 reais. Eu gostaria de destacar nesse intervalo então de preço até 100 mil reais para quem deseja um SUV na compra com isenção uma opção ali que vale ser considerada o Citroën C3 Aircross na sua configuração Fuel Turbo 200. Por quê? Eu acho que dentro então desse limite para quem deseja gastar até 100 mil reais em um SUV na compra com isenção a gente tem como interessante atributo no caso aqui do C3 Aircross o conjunto mecânico então formado pelo motor 1.0 GSE com turbo, injeção direta associado ao câmbio automático CVT. Vale destacar também que no caso aqui do C3 Aircross na sua configuração Fuel nós encontramos também uma cabine bem ampla espaçosa ali para 5 passageiros e outro ponto aqui de destaque do SUV compacto é o porta-malas com capacidade aqui para 493 litros de bagagem o que resulta ali em um compartimento de cargas bem generoso até para você acomodar por exemplo uma cadeira de rodas ou objetos ali de maior tamanho né. Já no caso de quem tem um orçamento então um pouquinho mais elástico pode gastar ali mais de 100 mil reais aí eu acho que o modelo hoje em dia que se destaca em termos aqui de custo-benefício é o Tiggo 5X Sport que tem um valor sugerido aqui ao público PCD após as isenções de 100.830 reais e 38 centavos desde que é adquirido aqui na cor preta né. Por que? Eu acho que hoje em dia o Tiggo 5X Sport tem uma lista aí de equipamentos de série muito completa né até separei aqui alguns itens como por exemplo os seis airbags, os controles de hidração e estabilidade o revestimento interno premium, a central multimídia com tela de 10,25 polegadas e suportes também aos sistemas de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto encontramos também no Tiggo 5X Sport o sistema de chave presencial, a câmera de ré e o sensor de estacionamento aqui esses dois últimos itens né recursos aí bem desejados hoje em dia pelos consumidores vale destacar também né alguns diferenciais técnicos bem relevantes no projeto do Tiggo 5X Sport então no caso suspensão independente com layout multibraço no eixo traseiro e também o freio a disco nas quatro rodas e o sistema de freio de estacionamento com mecanismo de acionamento elétrico que reforça ali a conveniência né no dia a dia ali com o SUV mas nem tudo aí são flores né no caso do Tiggo 5X Sport eu acho que tem um ponto aqui que exige atenção no modelo no que diz respeito ao nível de eficiência uma vez que o consumo do SUV compacto da Kawacheri é um pouco elevado ele hoje tem médias oficiais aqui de 9,9 km por litro na cidade com gasolina e 11,5 km por litro na estrada né apenas como comparação aqui não separei os dados também do T-Cross Sense no caso o SUV compacto da Volkswagen tem médias ali por exemplo na cidade de 11,9 km por litro portanto aí 2 km por litro a mais né em relação ao Tiggo 5X Sport já na estrada o T-Cross Sense alcança aqui 14,3 km por litro de média oficial com gasolina então também um número muito melhor em relação ao observado no Tiggo 5X mas de qualquer forma eu acho que quando a gente pondera então né todas as credenciais técnicas ali do Tiggo 5X Sport também a sua lista de equipamentos de série eu acho que nós temos aqui no modelo da Kawacheri um produto bem interessante para quem vai realizar a compra com isenção e deseja um modelo mais acessível então eu retorno aqui com a tela né para vocês acompanharem aqui mais detalhes para você conseguir visualizar então os valores aqui dos SUVs mais acessíveis para PCD a gente se vê no próximo conteúdo um grande abraço e até mais a gente se vê no próximo conteúdo um grande abraço e até mais